Olá amigos, você como gestor, como líder, quer obter resultados e só pode obtê-los através de pessoas. Só máquinas, só softwares não vão resolver, não é isso? Então, se você quer obter resultados através de pessoas, então você vai ter que pensar seriamente de que não pode tirar leite de pedra. Você tem que começar, naturalmente, a formar uma equipe à altura dos seus objetivos, do objetivo que você quer atingir, senão você não vai chegar lá. No fundo, no fundo, é gente que você vai ter que bater no peito, como eu sempre digo aqui, dizer gente é o que eu tenho de melhor. Tirar leite de pedra não é possível. Se você orientou, preparou essa pessoa, e essa pessoa não dá o resultado esperado, meu amigo, não perca tempo. O nível de gerência, de diretoria, enfim, o nível de escalão maior, você não pode perder o máximo entre seis meses, um ano no máximo. Se ele não dá resultado, lamento, mas você tem que dispensá-lo. Porque você não vai arrancar dele, tirar leite de pedra, porque ele virou uma pedra. Como é que você vai arrancar dele se ele não tem o talento para aquilo? Então, os grandes empreendedores, eles têm um talento diferente de todo mundo. Os grandes empreendedores, eles sabem selecionar o seu pessoal. Não sei como, é um feeling que eles têm diferente de qualquer outro. Eles têm um faro para identificar talentos. Pode ver essas empresas vencedoras e vejam se ali não há. Não é só análise de currículo. Não basta. Análise de currículo não basta. Num currículo, a gente recebe muita linguiça, muitas inverdades, etc. É você identificar o que aquele cara tem de diferente que vai atender aquele objetivo que você fala. Agora, veja só. Não vá confundir com os empresários centralizadores, aqueles antigos que nós vimos pelo mundo afora. Veja só. Deixa eu dar um exemplo. A Copa de 70. Zagallo foi o treinador. Ora, Zagallo foi o treinador de quem? De Pelé, de Gesso, de Rivelino, de Clodoaldo, de Tostão. Um time de craques. Um time de craques. Então, saber formar, escolher esses talentos. Colocá-los na posição certa. E note-se, alguns jogaram ali na posição que não jogavam no seu time de origem. Tostão não jogou. Não era centroavante. Entendeu? Ele me botou o Piazza, se não me engano, de zagueiro. E Piazza não era zagueiro. Então, ele tinha o talento de dizer, não, aquele cara pode ser zagueiro. Chegar para o Tostão, você vai ser um centroavante, mas não é centroavante. O que eu quero de você é outra coisa. Então, é esse talento. Temos que tirar o chapéu para Zagallo, muitas vezes campeão. Mas, na Copa de 70, esse é o melhor exemplo, que eu acho que o Brasil inteiro sabe, que eu posso dar, de como identificar os talentos. Então, outro verdadeiro empreendedor monta uma estrutura pensante abaixo dele. Ele quer que todos embaixo dele pensam. O outro, não. A estrutura pensante é ele mesmo. Ele é que pensa, ele que faz as coisas, ele que decide as coisas. Então, não adianta trabalhar com os homens, é como aquelas empresas familiares antigas. Quem não se lembra, vou dar um exemplo no Brasil, de uma empresa que já se foi, portanto, não vou ofender ninguém. Mas, quem não se lembra do grupo Matarazzo? Quem não se lembra desse grupo? Não há no Brasil, quem não se lembra. Acabou. Fechou. Faliu. Por quê? A cabeça pensante estava em cima e não embaixo. Um tempo foram. Então, esses, há uma divisa entre aqui. O bom gestou e o mau gestou. Aqui há uma divisa. Esses caras que pensam dessa maneira, centralizadores, eles não cruzam essa divisa. Eles ficam aqui sempre. Então, se ficam aqui sempre como maus gestores, eles não vão nunca conseguir o sucesso. E aí está, porque tantas e tantas empresas fracassam. Obrigado e até amanhã. Obrigado e até amanhã. Obrigado e até amanhã.